A gente se vê sempre, você tem coragem de falar isso? Você tem coragem de falar o negócio de isso? A gente não comeu nada, você tem coragem de falar o que está faltando. A gente vai falar o negócio, a gente vai falar o negócio de isso. A gente vai falar o negócio de isso. Narração de Galvão. A gente vai falar o negócio de isso.